Viva o rio que nós temos mais fáceis, o drago o bravo tem um bandido, solta-língua e dada de raios públicos, milho e doutros a trabalha neste canto. Se o frio não me der, saem morados, conseguimos conquistar o canal. Vamos atirar para a renovação! Vem aí! Aprece-me! Vamos atirar o que vocês querem ser perdidos! Renovação! ou a caça é de vocês e o show pode começar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau 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 そう Tchau 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 Palmas para a RENOVAÇÃO A primeira banda do Phil Heleto Combinado No Aéreo Aplausos